Olá, Multirão Nacional do Preço Justo. A Secretaria de Defesa do Consumidor, em parceria com o PROCON de todos os estados, realiza ações para evitar práticas abusivas na venda de combustíveis. A iniciativa quer garantir que a redução do preço dos combustíveis, anunciada pela Petrobras, chegue nas bombas e alivie o bolso do consumidor. Restituição do Imposto de Renda. A Receita Federal liberou hoje a consulta do primeiro lote de restituição. O lote contempla mais de 4 milhões de contribuintes que estão na fila de prioritários, como idosos acima de 80 anos, pessoas com deficiência, professores e quem fez a declaração pré-preenchida ou optou por receber a restituição pelo PIX. Os valores serão pagos pela Receita no dia 31 de maio. O governo britânico anunciou um novo aporte no valor de 2 milhões de libras para o programa Amazon Face, um projeto inovador para entender como a floresta amazônica poderá responder às mudanças climáticas nos próximos anos. A estação Amazon Face fica próxima a Manaus, e lá estão sendo montadas as torres que serão usadas nas pesquisas do programa. Atualmente, o Amazon Face é o principal projeto de cooperação científica entre Brasil e Reino Unido. Com a contribuição do Reino Unido, nós vamos somar esforços. De nossa parte, serão 32 milhões de reais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia, que o presidente Lula acaba de tomar a decisão de recompor integralmente. E com isso, nós vamos ter a capacidade de ver o impacto e a repercussão. E hoje, no final do dia, o secretário de Estado do Exterior, Comum Health e Desenvolvimento do Reino Unido, James Cleveley, tem uma agenda no Palácio Itamaraty para falar sobre o Fundo Amazônia. E o Ponto Gov de hoje fica por aqui. Sigam com a gente nas redes sociais.